Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Olastec e agora quero mostrar para você como fazer um pendrive bootável de instalação do edubuntu 14.04 lembrando que esse é o sistema educacional Linux bom eu vou abrir aqui o meu Explorer e observem que dentro dessa pasta download eu já tenho aqui duas aplicações ou seja um é o aplicativo Rufus que é o que vai fazer confeccionar esse meu pendrive e o outro é a própria imagem do edubuntu que é uma imagem aqui de 2.9 gigas e eu vou nesse caso aqui fazer um pendrive bootável de instalação utilizando esse aplicativo chamado Rufus eu vou aqui executá-lo como administrador vou confirmar a abertura do aplicativo e agora observem que dentro do dispositivo ou seja as propriedades do drive eu preciso direcionar para o pendrive que eu quero fazer a imagem bootável nesse caso aqui como eu não tenho outros pendrives então ele já listou um que eu tenho de 16 gigas lembrando que para essa aplicação ou seja para criar esse pendrive do edubuntu você pode usar uma mídia um pendrive de até 4 gigas de estado suficiente uma vez que ele tem 2.9 gigas né então você pode criar esse pendrive bootável com até um pendrive de 4 gigas aqui no caso eu estou estou com um pendrive de 16 gigas pronto feito direcionado aqui para o pendrive agora o que que eu vou fazer eu vou selecionar a a imagem ISO certo como eu já falei ela encontra-se aqui na pasta do download então eu vou clicar em selecionar e vou direcionar né pra já está aqui na pasta download né a minha imagem então vou clicar na na imagem no arquivo e vou solicitar agora abrir ele vai trazer para essa rede para essa área né de de transferência e fazendo com que olha aqui lá já veio a seleção de boot e do Ubuntu 14.04 tá certo bom feito isso agora eu não preciso preciso mais alterar nada tá ela não me dá outra opção nesse caso desse sistema então é BIOS ou UFI e agora aqui basta apenas na parte de baixo clicar em iniciar ele vai pedir né algumas observações aqui gravar em modo imagem que é recomendado vou confirmar clicando com o botão esquerdo do mouse ele vai dizer para mim que vai apagar todos os arquivos né eu também vou confirmar em ok e posteriormente ele vai dar início a a criação primeiro ele apaga as estruturas partições né existentes formata e depois ele começa a criar os arquivos tá certo começar a começar essa imagem ela tem 2.9 de gigas né de de espaço então de capacidade ela vai ser um pouco mais demorado né de tamanho então nós vamos aqui dar uma pausa e depois eu retorno para a gente dar continuidade ok e quando chegar aos 100% ele vai dar né o status de pronto então aqui nesse caso agora basta fechar né a aplicação do Rufus e dentro aqui do meu Explorer eu vou clicar em este computador tá e observem que aqui agora eu já tenho o meu pendrive né que tem aqui agora nesse caso o sistema edubuntu que é o educacional Linux tá certo bom então nesse caso agora basta alterar a sequência de boot do PC ou notebook do desktop ou notebook que você queira fazer a instalação alterando assim a sequência de boot e proceder a instalação do edubuntu né que é um sistema educacional Linux tá ok então é isso aí pessoal espero ter ajudado espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram de um clique em gostei para incentivar as postagens novos vídeos ok um forte abraço e até a próxima